Tô voltando, mano. Tô voltando o putasso com flash, coach... Fudeu, eu vou morrer. Eu fui. Nossa, eu fui. Nossa. Fui nada, cara. Fui mesmo. Cê solo, né? Eu sou o melhor, cara. Pô, vou parar de tacar o merengue sem pensar, viado. Isso aqui tá prejudicando de um jeito, irmão. São tão ligados, velho. Rapaz. Vou parar de tomar isso. Sou muito macaco, mano. Cê é louco, velho. Perdeu o escudo.